Música Política dada fibra óptica mais Timor-Leste se finaliza e atinarei onrua ruanuloresinhat. Primeiro-ministro Taro Matanduak e a Quintane afirma, dada fibra óptica mais Timor-Leste se agela o processo, não é preciso tempo para o projeto referem. Também se o governo atuir, o tarjeto nebe e já, to e atinarei onrua ruanuloresinhat, ele finaliza. O projeto fibra óptica cabo submarino mais Timor-Leste, não é, ele facilita o operador telecomunicação Sira, onde resolve a linha internet nebe laulento e a Timor-Leste. O projeto dada cabo fibra óptica, não é, se a dia sistema tecnológico nobele acelera processo desenvolvimento e a Timor-Leste. Então pode ser reina de... Né, lá, 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 clero aniso o único que está reina, vinte anos, né, lá precisa. Claro que lá, o sonor de tempo, aniso é primeiro-ministro, mas não é sé o tamanho, tem o barra. Lá, tô, tina, é o dois mil e vinte e quatro, né, agora é dois mil e vinte e dois, tina, vou em dois mil e vinte e quatro, né, lendinho, de tudo, né, lá, lá, não, como companhia deve ser o manante, não, companhia, não, para não ser o propósito preparativo, para ser o começo. Enquanto finalize, né, o governo Timor-Leste celebra o acordo com a empresa Alcatel Submarine Network, rodidade a cabo submarino fibra óptica, mais Timor-Leste, roduração, para o projeto, né, quase fulano se não recensear, a usilorão ida, fulano zúlio, tina, rinrua, rua, sinrua, to, lorão, to, luna, sinida, fulano zaneiro, tina, rinrua, rinrua, sinhada, o total orçamento, quase, dolar americano, to, to, luna, resensia. Além dele, empresa, com, telmos, se, investe dolar americano, to, atos, walu, bago processo, dada fibra óptica, mais Timor-Leste. Adere, tisimenis, benvinda, tisimenis, Jemen.